Olá a todos! Hoje eu gostaria de abordar aqui um embate, a gente pode dizer assim, muito interessante para quem está de olho em um SUV médio, mas deseja uma versão mais racional que pode não ir tanto além em termos de equipamentos, mas já entrega muito do que se espera em um utilitário esportivo de tamanho intermediário. Então, uma cabine mais espaçosa e confortável para 5 passageiros, um porta-malas com uma capacidade volumétrica superior, também um conforto de rodar e um nível de performance superior. Então, sobre esse tema, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho em dois SUVs médios muito interessantes aí nessa faixa de R$ 160 mil. Eu estou falando, por exemplo, do Jeep Compass Sport, aí o catálogo de entrada do atual SUV médio e líder em vendas do segmento, e também do Toyota Corolla Cross na sua opção XR, que assim como no caso do Compass, também é aí a versão mais acessível do SUV médio produzido aqui no interior de São Paulo pela Toyota. Bom, eu acho que o grande apelo dessas versões, então aí do Corolla Cross XR e do Compass Sport, reside mesmo no custo-benefício. Esses catálogos, eles costumam ter uma participação aí no mix de vendas menor, porque eles devem, por exemplo, revestimento interno de couro, alguns itens aí muito desejados por esses consumidores. Mas como eu disse anteriormente, para quem tem um perfil aí de compra mais racional, só deseja mesmo o que esses modelos entregam, nós temos aí dois catálogos bem interessantes, já que o preço figura aí como um atributo muito positivo para esses dois modelos, né? Mas qual seria a melhor escolha entre o Compass Sport e o Corolla Cross XR? Bom, aí no caso, nós temos aqui, então, eu vou até acompanhar aqui na tela, nós temos, no caso do Compass Sport T270, aí a presença, então, do motor 1.3 turbo, esse propulsor aí que é muito interessante, entrega até 185 cavalos, 27,5 kg de torque, e confere ao Jeep Compass um nível de performance muito interessante. Tudo bem que no consumo a gente não teve um avanço assim tão significativo em relação ao Compass até então com o propulsor 2.0 Flex, mas em termos de performance, o Compass aí Flex ficou muito mais interessante. Então, voltando aqui ao catálogo Sport T270, nós temos um preço sugerido, então, aí na maior parte do território nacional, de R$161.472,00 e o Compass Sport agrada bastante até no seu nível aí de equipamentos de série. Nós temos, então, por exemplo, câmera de ré, sensor de chuva, seis alto-falantes aí para o sistema de som, temos também piloto automático, rodas de liga leve aro 18 polegadas, um diferencial interessante aqui do modelo. Temos também aí os faróis full LED, já é comum agora em toda a gama. Temos também o stat-stop, o sistema de chave presencial, aí tanto para abertura e fechamento do veículo, quanto também para a partida. É interessante destacar também que, no caso do Compass Sport, nós já temos a central multimídia com suporte aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Então, nós temos aqui também só para finalizar o acendimento automático dos faróis. Então, um modelo bem interessante, com nível de equipamentos, tudo bem, não é, claro, a versão mais completa do Compass, mas já tem aí os equipamentos aí, vai até um pouquinho além do que é essencial hoje em dia em termos de conforto e segurança. Então, não deixa de ser um catálogo também muito interessante. Mas, partindo agora para o Corolla Cross, nós temos aqui na versão XR, hoje ela está tabelada em R$ 158.780, tomando como base a cidade de Brasília, uma referência, então, para o preço aqui na maior parte do território nacional. É fato que hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos um ICMS maior, então o preço acaba ficando um pouquinho mais caro, vale a pena você consultar aí no seu concessionário. Mas, de toda forma, então, nós temos aqui no Corolla Cross XR a presença do sofisticado motor 2.0 e da família Dynamic Force, então, entregando até 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque. É claro que são números inferiores em relação ao que a gente encontra no Compass Sport, principalmente no que diz respeito ao torque, mas o Corolla Cross com motor 2.0, 16 válvulas, é um modelo muito interessante, já tive a oportunidade de avaliá-lo. Também, ele entrega aí um nível de comportamento ao volante bem interessante, está longe de ser um modelo apático, é um modelo que chega a ter reações até mais interessantes em relação à versão híbrida, que tem um foco maior com a economia de combustível. Mas, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que, além do preço inferior aqui do Corolla Cross XR, o modelo tem um diferencial muito importante, que é a presença do pacote Toyota Safety Sense, as assistentes de condução, agora, um item de série no modelo a partir da linha 2023. Então, com isso, o Corolla Cross XR, ele já sai aí com alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa, o piloto automático adaptativo e também o farol alto com comutação automática. Vale a pena destacar também que a gente tem sete airbags no Corolla Cross, um diferencial aí também importante. É um tema até um pouco polêmico envolvendo o Corolla Cross, é que, por conta da falta de semicondutores, a Toyota acabou alterando a central multimídia que vinha de série no modelo, chegou até a oferecer algumas unidades sem suporte, o Apple CarPlay, o Android Auto, mas, conforme os meses de produção aí do modelo, esse aparelho era trocado, então, vale a pena, antes de você fechar negócio, ver qual modelo será efetivamente entregue aí para você com qual central multimídia. Mas, em resumo, eu acho que comparando esses dois excelentes SUVs médios aí de entrada, então, na faixa de 160 mil reais, eu acho que vale muito mais a pena, hoje em dia, a escolha para o modelo aí da Toyota. Então, no caso, o Corolla Cross XR, exatamente pelo fato dele já sair de fábrica com o pacote de assistência de condução de série. São recursos aí que colaboram muito para a segurança ativa, favorecem demais a segurança, tanto do motorista quanto dos passageiros, e esse pacote deve ser muito valorizado. Corolla Cross também é um modelo bem equivalente em relação ao Compass aí, oferecendo até um nível de espaço interno um pouquinho melhor em porta-malas aí, equivalente. Então, eu acho que para quem, como eu já disse, tem um perfil de compra mais racional e deseja um SUV médio aí, gastando por volta de 160 mil reais, tem no representante da Toyota uma excelente opção.